Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota, Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 36 da FAMERP 2015. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo e tenta fazer você sozinho primeiro, beleza? E aí, rolou? Fez? Então, lê comigo, vamos fazer juntos. A temperatura de 20 graus Celsius, uma arruela, disco metálico com orifício central, tem raio externo R maiúsculo e raio interno R minúsculo. elevando-se igualmente a temperatura de todas as partes da arruela de um valor Δθ, o raio externo dilata-se de um valor ΔR e o raio interno dilata-se de quanto? Então, pessoas, pra resolver esse exercício, você precisa lembrar que a variação linear do comprimento de algo que está dilatando, ela funciona como juros simples, tá bom? A gente tem uma formulinha pra isso. A variação do raio grande, por exemplo, é a medida do raio inicial, do raio grande inicial, que é R, beleza? vezes o coeficiente linear de dilatação, que a gente chama de α, vezes a variação da temperatura, tudo bem? É como se fosse o CIT, né? A gente tem aqui a formulinha de juros simples. Eu vou usar isso, vou usar a mesma coisa pro raio pequeno, é o raio pequeno original, vezes α, vezes Δθ, é a mesma variação de temperatura, porque ele disse que vai elevar igualmente todas as partes da arruela, beleza? E pronto, daí acabou. A técnica que eu vou usar agora é a divisão. Eu vou dividir uma linha pela outra, que nem eu tenho usado em todas as provas de física que eu fiz até agora no canal. Todas elas. A gente usou essa técnica uma vez, beleza? Mas antes, não esquece de dar aquele like pra fortalecer aqui o canal e me ajudar a crescer. Se inscrever no canal, dá um peteleco no sininho, que é pra ser notificado das próximas atualizações e, principalmente, das próximas lives, beleza? Gente, eu vou fazer uma aposta com vocês aqui. Se eu ganhar a aposta, você vai ter que escrever hashtag GabsGanhou. Se eu perder a aposta, você vai ter que ir nos comentários e falar hashtag Ganhei. Tá legal? A aposta que eu vou fazer é a seguinte. Como a gente quer o R, o ΔR minúsculo, vocês estão pensando em... Deixa eu ver o que vocês estão pensando em fazer aqui. Eu aposto que vocês estão pensando em isolar isso aqui e substituir aqui. Acertei a aposta? Ou eu errei porque eu já falei o que eu ia fazer, né? Enfim, me fala nos comentários se eu acertei ou errei. O que eu vou fazer aqui, pessoas, é simplesmente a linha de baixo dividida pela linha de cima. Olha como a vida fica muito mais fácil. Linha de baixo dividida pela linha de cima. Então, é ΔR minúsculo sobre ΔR maiúsculo igual a R minúsculo sobre R maiúsculo. O α corta, o Δθ corta e, como ele queria o ΔR minúsculo, eu vou passar o ΔR maiúsculo multiplicando e acabou-se o exercício. ΔR minúsculo vai ser R minúsculo sobre R maiúsculo vezes ΔR maiúsculo. Beleza? E esse resultado brilhante... Cadê o brilhante? Aqui, esse resultado brilhante encerra esse vídeo. Muito obrigado por vir até o final do vídeo aqui comigo. E eu encerro o vídeo marcando como verdadeira a alternativa C de conchinha. Beleza? Tchau.